E aí galera do meu canal do YouTube, tudo bem, tudo na paz? Espero que sim. Sou Nelly Santana, estou começando mais um vlog. Desde já, já por questão de explicação, o Diego Santos comentou aqui embaixo, pedindo no outro vídeo que eu coloquei, coloquei na descrição em cima, para me falar sobre a questão do vagabundo que me sequestrou, que acabou fazendo transferência bancária e tal, e depois acabou entrando em contato comigo. Por quê? Porque a transferência eu acabei fazendo por uma conta, dessa conta o banco passou os dados bancários para mim da pessoa, endereço, número de telefone, tudo. Acabei entrando em contato com a dona da pessoa, que é familiar do vagabundo. Mas em si eu decidi não fazer um vídeo falando sobre isso de momento. Eu vou fazer? Pode ser que mais para frente, nunca vou dizer que não. Mas por questão de segurança e questão de segurança da minha família, eu decidi não fazer um vídeo de momento falando sobre isso. Algumas pessoas querem saber do caso e tal, entre em contato comigo. Até eu posso comentar, falar das regiões e tal, mas entre em contato comigo. Tem minha página lá do Facebook, que é o Nálison Santana. Vou deixar na descrição embaixo aqui, é só clicar em cima, você manda mensagem para mim lá, vou te responder. Se possível, passa até meu WhatsApp, sem problema. Aí eu posso passar mais detalhes sobre o assunto, mas infelizmente eu não vou falar diretamente sobre esse assunto aí. Porque em questão de segurança para a minha família. Porque por mim em si, eu sempre estou na rua, eu sei os riscos que eu estou correndo, desde quando eu comecei a trabalhar, então não vou fazer isso com minha família. Valeu? Vai desculpando mesmo, que eu vou tentar ajudar de todas as formas, mas esse assunto em si, de momento ele morreu. Pode ser que mais para frente aí, quem sabe. Gente, você que não é inscrito no canal, dá essa focinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta embaixo alguma dúvida, que não seja direcionada a isso, por favor. Comenta embaixo alguma coisa, ajuda a crescer esse canal, compartilha, joga no grupo. Graças a Deus, todo dia, até eu falo muito com minha esposa, todo dia quando eu vou olhar o meu canal, aparece 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 inscritos. Isso, gente, dá uma força até para poder gravar mais vídeos. Pode ver que eu estou gravando mais vídeos por semana, se eu estava demorando mais. Estou tentando passar minhas dicas, porque eu trabalho muito com essa área. Trabalhei com o carro, e agora estou trabalhando com o delivery. Então, nada melhor que falar de uma área que eu já estou com experiência para falar. Valeu? Gente, desde já já vou deixar logo a dica, sobre o vídeo que eu vou falar hoje. É sobre questão de segurança. Infelizmente, por conta desse lockdown forçado aí, porque São Paulo aqui está na zona roxa, não é nem vermelha, mas é roxa. Infelizmente, quem é motorista de aplicativo, de táxi e delivery, virou o foco dos vagabundos. Porque assim, está tudo fechado, poucas pessoas na rua, Então, quem anda com dinheiro? Quem trabalha com delivery, com táxi ou motorista de aplicativo. No caso, motorista de Uber, 99, Cabo Fai. Virou o foco, gente. Então, o que está acontecendo? Muita menininha está pedindo. Quando chega lá, entra num carro, chega lá, assalta o cara. Já tem dois, três caras esperando. Muitos caras pedem o carro, vai, leva pra uma rua lá, sem saída. Isso é coisa que foi o que aconteceu comigo. Quem é motoca? Já falo logo. Por minha experiência, por minha segurança, porque tem gente que me esperando em casa. Me chamou, nem rua sem saída, nem quebrada, nem rua sem saída, altas horas da noite, corrida em dinheiro, eu vou cancelar, gente. Aceitei, porque a gente só vê que é em dinheiro, a gente trabalha com delivery, quando a gente aceita. Na Uber, tá? Quando a gente inicia a corrida, inicia a corrida, olhou que é rua sem saída, cara, eu estou nem aí. Se eu chegar lá no local, eu me senti, eu senti alguma coisa, assim, você vai sentir, gente, que pode ser assaltado ali. Eu senti um certo medo, um certo pavor, eu vou meter marcha, gente. Eu digo porque é questão de experiência. Não vou falar onde eu moro, porque é questão de segurança mesmo, até pelo que aconteceu. Mas, assim, eu fui numa quebrada aqui próximo, quebrada feia, gente. Literalmente quebrada feia, isolada. Vou subindo o morro, quando eu chego em cima, é só duas vielinhas que tinha. Aí eu chego, olho para um lado e para o outro, ninguém. Aí o cara, tá errado, tá mais para cima. Mais para cima, era mais quebrada ainda, literalmente. Então, o que aconteceu? Aí cheguei lá, o cara... Olha a esperteza do cara, que, na minha opinião, ia ser assaltado ali. Pode ser que não. Cheguei na quebrada, o cara... Olha, mano, tô com dois contos aqui, mas vou pegar em casa aqui dois contos rapidinho. Espera aí, rapidinho, espera aí, rapidinho. Você acha que eu ia esperar? Você acha que eu ia ser burro de esperar? Nem ferrando, gente. O que eu fiz? Já tinha entregado o lanche ao cara? Macha. Coloquei lá o cliente e faltou pagar dois reais. E meti macha. Desci. Sabe por quê? É nessa aí que o cara vai lá dizer que vai pegar dinheiro, volta com fé, um cano, bota na sua cara. Entendeu? Eu tava com duzentos reais, porque a gente pegou muita corrida, é final de semana. Tava com duzentos reais na mão. O cara ia levar duzentos reais, meu celular, e quiçá minha moto. E quiçá minha vida. Entendeu? Então, questão de segurança, meti macha. Por causa de dois reais, eu ia esperar o cara me dar dois reais? Não, coloquei no aplicativo lá, o cara não me deu. Era corrida em dinheiro. Entendeu? Então, teoricamente, eu evitei um assalto. Isso que evita um assalto. Você sentir que pode ser assaltado, tô nem aí. Ah, mas o cara em si, na minha opinião, não parecia ladrão. Mas ladrão não se parece com ladrão. Entendeu? O foda é isso. A gente acha que uma pessoa é ladrão, o cara é tranquilo. Você acha que o cara é tranquilo, o cara é ladrão. Entendeu? Então, fica a dica aí, questão de segurança. Evita. Principalmente quem trabalha em delivery mesmo, em várias regiões, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Diadema. Diadema mesmo que é foco. Infelizmente é isso. Eu morei em Diadema muito tempo, então eu sei o que é que se passa lá. Trabalhei também muito tempo lá. E muitas vezes, na verdade, eu tô aqui na minha região e eu sou chamado muitas vezes pra Diadema. Então, eu evito a todo custo a questão de ir pra Diadema em alguns lugares. Porque eu rodo em Diadema, entendeu? Eu conheço muito o barro, então... Lá eu rodo até sem GPS. Mas eu evito. Evito a todo custo. Valeu? Vai desculpando mesmo aí o Diego, Diego Santos, mas infelizmente eu não vou poder falar sobre isso agora. Se quiser entrar em contato comigo, entre em contato lá pelo Facebook, igual eu falei. Vou deixar aí embaixo aqui, descrição, meu Facebook, meu Instagram, entendeu? Alguns contatos que dá pra você entrar em contato comigo, eu vou te explicar um pouquinho melhor. Fica até mais fácil do que eu postar aqui. Porque da mesma forma que você tá assistindo, o mala suja que me assaltou, provavelmente ele vai estar assistindo também. E a família do cara também, provavelmente, estará assistindo, valeu? Então, infelizmente, eu não vou arriscar a vida da minha família por conta do canal do YouTube. Entendeu? Minha vida em si, eu já sei que tá em risco, porque eu sei o risco, eu tô correndo em trabalhar na rua. Mas a minha família não. Valeu? Tamo junto, vai desculpando alguma coisa aí. E peço encarecidamente a vocês, se inscreva no canal, dá essa focinha, ajuda a crescer, porque graças a Deus, vocês estão ajudando muito esse canal a crescer. Valeu? Tamo junto, aquele abraço.